Acessar registros pessoais ou doutor. Muitas novidades. Tem que passar na cultura. Atendimento domiciliar. Supere minhas expectativas. Eu não sei o que vai acontecer porque ele sumiu, né? Ele vai pra América e acontece certas coisas lá. A sexta temporada terminou. O episódio foi da Pandórica, né? Ou não, talvez. É... Desculpe, continue. Não, eu lembro, só que eu esqueci. Eu não sei muita coisa. Acaba com esse grande problema que todo o espaço-tempo ia ser destruído. Tudo acontece ao mesmo tempo, nada acontece, a coisa fica meio louca. E aí termina com aquela... A The First Question, que é a primeira pergunta, que é Doctor Who, né? A pergunta da qual vem fugindo toda a sua vida. Ele some, né? Ele meio que some nesse... É, ele fala que ele tem que se esconder um pouco, porque ele ficou muito... Tá muito famoso na cultura. É. Essa questão da pergunta é desde a clássica, né? Quem sabe quem é Dr. Ken, né? Dr. Ken! Tá bem legal. O último episódio da sétima temporada, da primeira parte da sétima temporada, é bem triste. Oi! Os fãs do Doctor mais recentes vão ficar muito tristes. Nossa, foi muito chorado. Adeus, Reaver. Eu espero conseguir descobrir um pouco mais do texto na foto. E a Companion? A Clara é. Ela parece ser bem legal, assim. Então, a gente sabe um pouco sobre ela. É uma pergunta difícil, né? Ela é novata ainda. O Dr. Itamal conhecendo ela. Ela já morreu algumas vezes e ninguém sabe o porquê. A Clara, ela é uma... Ela é... Ninguém sabia que... Oi? Todo mundo sabia que ela ia entrar pra série. Só que... Ninguém sabia que ela apareceu no primeiro episódio da sétima temporada, de Asylum of the Daleks. Ela parece presa, né? Eu só sei que ela consegue correr mais uma vez. Eu tô bem curiosa. Parece que consegue passar por várias linhas temporais, então... E ela era um Dalek. Os Daleks transformaram ela em um Dalek. Olá, Dalek. Então, ela continuou achando que era humana. Spoilers, não posso falar muito. Vai ser genial. Depois eu não vou falar spoilers. Isso, estraga surpresas. Spoilers é quando você fala uma coisa que não aconteceu ainda. Tá bom. Não precisa acabar comigo só porque eu não conheço os nomes. Isso, eu não devia dar, mas... É você que pediu pra falar. O doutor sempre acaba trompando assim com ela e ela tem uma ligação assim, diferente pro doutor. Ela traz um mistério novo. O doutor achou ela de novo. Então, daí começou todo o mistério e ele ficou completamente obcecado por ela. É bem inspiradora. Por que ele tinha achado a mesma garota duas vezes, o mesmo nome, a mesma voz, tudo? O quê? Ela é genial. Ela é muito inteligente. Ela é um gênio da pontuação. Vamos trazê-la do depois diretamente para o agora. Ela tem mais ação. Ela não depende tanto do doutor. Ela pensa. Ela consegue fazer tudo sozinha. Uma diversão. Diversão. Uma caixa que viaja o tempo no espaço. Uma alien do planeta Garly Frey que muda de rosto. A cada vez que ele morre, ele regenera. Repete. Ele regenera as companhias, as coisas históricas, os aliens, tudo. Eu espero muita novidade. Espero que o Moffar deixe bastante gente com o cabelo em pé. O Moffar é o baterista. É o cara que segue. Ele consegue criar toda essa coisa de mistério. No final, quando a gente revela o mistério, você fica com aquela cara de putz. Mas eu devia ter sacado isso. Oh, meu Deus. Como é que eu não percebi? O Moffar é ótimo. A brilhanteza dele. Mas é muito... É muitas emoções. Doutor, a melhor coisa que tem. A melhor história que eu já vi. A melhor coisa que está passando na televisão. Pode ver. Eu quero que vocês passem bastante o Dr. Wu. Bastante... Pode reprisar bastante o que a gente quer assistir. Então, vamos para a história. Doutor... Quem? A melhor coisa que está passando na televisão. A melhor coisa que está passando na televisão. A melhor coisa que está passando na televisão. A melhor coisa que está passando na televisão.